Se liga, quer notícia? Oi, oi, Bloxy, eu sou a Bloxy Cami e no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como pegar mais um item grátis. Bom, o link do jogo vai estar na descrição do vídeo, caso vocês também queiram pegar. Entrando aqui no jogo, eu vou mostrar pra vocês o que tem que fazer, porque o item é super legal até, então já pode tirar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, porque se não de 2 a 3 vídeos por dia, é a questão garantida todos os dias. Bom, gente, entrando aqui no mapa, que é, por sinal, super bonito, né, que é a Walmart Land, que é feita pelo Walmart, você vai subir aqui nessa roda gigante e você tem que esperar aparecer o icon de stop. Deixa eu ver se aparece pra mim, gente. Aqui. Daí você vai segurar e depois você tem que esperar um pouco. Eu não sei muito bem, mas é porque ele aparece depois, basicamente, depois de um tempo, assim. Então você vem... Cadê o icon de novo? Pera... Clica e apareceu o icon de novo. Cadê o icon, meu Deus? Aparece! Peraí, gente, quando aparecer eu mostro. Prontinho, gente, apareceu. Você tem que clicar no stop, daí aparece aqui na sua tela. Você ganha um emblema, né, que é o Just Playing Around, e você ganha... Aparece isso aqui na sua tela, ó. Surprise Gift. Check Roblox Profile. O que significa? Presente surpresa. Check o seu perfil no Roblox. E é essa jaqueta aqui que a gente ganha. É só você visitar a roda gigante e você tem que interagir com o icon stop. Daí vai aparecer essa coisinha aqui na sua tela. É super legal e eu adorei a jaqueta. O que vocês acharam? Bom, gente, então foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E foi isso. Beijo. Tchau, Bloxys. Beijinhos, Akami. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!